Olá, eu sou Bernardo Menezes e esse é o Minuto Futura. O grande destaque do ano do Prêmio Educador Nota 10 2019 é a Joyce Lamb, coordenadora pedagógica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adolfina, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A gestora foi reconhecida pelo projeto hashtag Aprender e Compartilhar Escola Inovadora, que permite que a própria comunidade avalie as atividades pedagógicas e proponha mudanças. A premiação foi realizada numa cerimônia em São Paulo, na noite desta segunda-feira, e outro destaque foi a professora de língua portuguesa Patrícia Barreto, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, escolhida na categoria Voto Popular. Ela produziu, junto com alunos do terceiro ano do ensino médio, textos sobre problemas sociais, além de fotografias e até um podcast. O Prêmio Educador Nota 10 é organizado pela Fundação Vitor Tivita, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. E só para lembrar, durante o mês de outubro, o Futura também promove uma programação especial pelo Dia dos Professores. Saiba mais em futura.org.br e até a próxima!